Música Salve, salve galera! Meu nome é Rafael Vieira e estou aqui para te falar um pouquinho mais sobre microfonação de bateria. Música Se você vem acompanhando nossas aulas, você já aprendeu a microfonar a sua bateria com um ou dois microfones, além de três técnicas em estéreo e atirar diferentes sons do seu boom. Hoje eu quero te ensinar como funciona a microfonação dos tambores da bateria. Vamos lá? Antes de mais nada, vale ressaltar que essa técnica que eu vou te apresentar vale para qualquer tambor, independente do seu tamanho. Usualmente, a microfonação de tambores é feita pela parte superior, utilizando microfones de padrão cardióide e supercardióide. O microfone é colocado a mais ou menos 3 cm de altura da pele de cima, num ângulo de 45 grau. Os tambores possuem o centro da pele e o centro do tambor aonde iremos mirar o axis, que é a cápsula do microfone. Se posicionarmos o microfone mirando para o centro da pele, teremos um som menos grave do que se mirarmos para o centro do tambor. Vamos escutar as diferenças do centro do tambor e do centro da pele? Um detalhe a ser observado é o vazamento sonoro de outras peças, principalmente os pratos. Para evitar ou minimizar isso, aproveite o fato da microfonação cardióide ser frontal. Coloque o microfone de costas para os pratos para ter uma redução significante do vazamento. E lembre-se, a afinação é importantíssima, principalmente quanto à propagação dos harmônicos dos tambores. A relação de notas também é muito importante para que cada tambor soe distinto um do outro. O estilo vai determinar se deve ser mais grave ou mais agudo. Quando você for microfonar a caixa clara, você pode utilizar o microfone tanto na pele superior, como o microfone também para a esteira, onde você vai ter um controle maior da sonoridade dela. Não se esqueça de inverter a fase do microfone da esteira. Interessante, não é? Vamos ver agora como isso soa com a banda? Tchau. 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 Pessoal, muito obrigado por nos assistir, se você gostou do vídeo dê um like pra gente, se você perdeu a aula anterior clique nessa caixinha aqui embaixo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre microfonação de bateria clique nessa outra caixinha. muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.